Música Na minha mira está minha filha, Mariá. Eu mando um abraço para você, Mariá, querida. Você mora no meu coração. Um beijo. Eu mando um abraço para a Gislaine, minha filha, e para os meus filhos, o Herto e o Jonatas. Na minha mira está o responsável pelo IPTU do Imposto Territorial. Onde já se viu? Eu recebo todo dia primeiro e venço dia 31. Para mim poder pagar esse bendito imposto IPTU, eu tenho que ir no Poupa Tempo fazer nova guia com juros de R$ 2,00. Esse ano, se Deus quiser, o meu filho vai conseguir, em nome de Jesus, montar uma radiologia em Santa Fé do Sul. É nosso plano para esse ano e até aonde vem, se Deus quiser. Oi, eu sou a Eunice. Na minha mira, esse ano, até o fim do ano, eu quero emagrecer, quero reformar a minha casa e quero que o meu neto consiga dormir a noite inteira. Na minha mira está a minha cidade, Ipiguá. Eu queria que fosse lá e entrevistasse o povo para ver se está tudo bem, porque acredito que tem algumas coisas lá que precisam ser melhoradas. Oi, gente. Boa tarde, né? Porque é meio dia e 15 que vai começar o programa. E na minha mira, eu coloco, assim, no meu objetivo, na minha vida, daqui para frente, é amar as pessoas do jeito que elas são e saber que tudo, tudo que a gente deseja para o próximo vem em retorno para nós. É isso que Deus quer de nós. Você entende? É essa minha mira daqui para frente. Muito obrigada.